Olha, nós estamos no bairro do aeroporto para mostrar a situação da avenida Luiz Barros e Loufe, que tem incomodado os moradores. E já deu para perceber que é uma situação um tanto complicada. Olha só, essas valas aqui no meio da rua foram abertas há praticamente três anos, quando estava aquele trabalho de esgotamento sanitário, fizeram aquele trabalho. Pois é, as valas foram abertas, o serviço de recapiamento não foi feito, recapiamento asfáltico. E a situação é a seguinte, essas valas começaram a se transformar em crateras, complicando a situação dos moradores. E cada dia mais, de acordo com os moradores, a situação piora ainda mais. É isso mesmo. Para amenizar o problema, na verdade os problemas que tem incomodado demais os moradores, eles resolveram aterrar, amenizar a situação. Não dá para resolver o problema, mas eles acreditam que podem amenizar a situação. Fica até difícil para os carros, né? Andar. Pelo menos eu comprei um carro, está uma dificuldade que soa nessa buraqueira aí. É muito difícil. Tomara que o prefeitório para nós arrume essa rua, né? A gente observa que os próprios moradores é que estão ajeitando algumas coisas, tentando amenizar a situação, né? É, aqui lá tem um que pega um pedaço de barra, uma pedra, uma coisa e vai botando no buraco. Para melhorar mais aí a... Seria o serviço da prefeitura, né? É. Essa rua está em uma situação precária, viu? Cada dia mais está ficando pior, os buracos abrindo mais e às vezes as pessoas caem de moto aí, ó. Né? Está feio, o negócio aí está feio. Cada dia está ficando pior. E a gente observa que são os moradores que estão tendo a preocupação, né? De organizar alguma coisa, né? Tentar amenizar, né? Com certeza. Tinha um rapaz aí ontem que estava colocando umas pedras aí, ó, nesses buracos aí. Estava colocando para ver se melhora, né? Os moradores mesmo. Os moradores mesmo. Um rapaz que trabalha na carroça, ele estava pegando uns carros e jogando. Cada frente ele estava botando um bocado, né? É. Para ver se melhora, né? E basta andarmos um pouco para percebermos que os moradores estão se virando. Realmente estão se virando. Colocando entulho em alguns buracos, em alguma parte da vala, para que a situação possa ser amenizada. Os carros possam passar. De acordo com os moradores, vários acidentes já foram registrados aqui. E até o momento, a prefeitura, segundo os moradores, até o momento, a prefeitura não compareceu. Ninguém da prefeitura compareceu aqui para tentar, pelo menos, prometer que iria resolver a situação. Para piorar, agora os moradores nos informaram que há algumas semanas um cano quebrou ali, um cano estourou e há dias que a água está jorrando sem parar. Um desperdício completo. Aí a água jorrando, acabou o período chuvoso. Você pode imaginar assim, rapaz, acabou o período chuvoso, os moradores vão ficar tranquilos na questão de chuva, na questão de lama. Pois é. Mas o que está ruim pode sempre piorar. E esse cano quebrado acabou fazendo, né, no meio da rua, vários lamaçais. E os moradores, a situação dos moradores, que já era ruim, ficou ainda pior. Eles estão tentando, os moradores estão tentando resolver a situação, mas está cada vez mais complicada, segundo eles. E eles pedem, eles pedem com urgência, que a prefeitura tome providências, porque essa situação não pode continuar do jeito que está. E aí E aí